Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. Mas também há quem possa amenizar esses tormentos. Robério Diogon, O Guru. Começando agora uma nova edição do programa O Guru para desvendarmos os mistérios da vida. Em nossa experiência terrena, há acontecimentos que não conseguimos explicar. Uns acreditam ser karma. Outros pensam que seja destino. E há também aqueles que confiam que seja uma maldição. Robério Diogon, em entrevista, o convidado do dia. Na edição do programa O Guru de hoje, eu trago uma mãe, uma mulher, que é incrível. A história dela vinculada à espiritualidade. A riqueza de espírito que ela tem. E na matéria, uma força humana incrível. Uma resistência incrível. A minha convidada de hoje tem uma história linda de superação. Quem é você? Meu nome é Rosé Clare Costa. Eu acabei ficando mais conhecida como Iron Man e atualmente como outra mãe. Mas tem um porquê desse novo nome. E eu me especializei em triatlon de longa distância. Então, desde adolescente eu faço triatlon, que é o famoso nada, pedala e corre. Porém, hoje em dia eu faço só provas de longas distâncias. E atualmente eu faço provas de Ultraman, que não são nem tão longas distâncias. São dias. E na realidade eu não sou uma atleta profissional, que vivo do esporte. Eu trabalho, eu tenho dois filhos. Então, por isso que eu acabei recebendo esse nome carinhoso de Iron Man. Pelo fato de também representar todas as mulheres que também gostam de se cuidar e levam isso para a vida delas. De onde vem tanta força? Aonde Rosé Clare Costa busca tanta força, hein? Qual a história de Rosé Clare Costa? Qual a sua religião? Ouçam o que ela explica. Ela perdeu um irmão. E depois que ela perdeu esse irmão, ela descobriu a religião espírita. A minha religiosidade, ela acabou aflorando muito mais depois que eu perdi um irmão. Mas isso já faz mais ou menos uns quase 30 anos. E nós sempre fomos de família católica. Eu estudei sempre em escola católica. Mas com o falecimento dele, nós procuramos centro espírita para poder receber as mensagens psicografadas e tal. E isso me agradou muito. Eu me identifiquei muito com isso. Quando faltava 10 quilômetros para ela completar a prova e ser a primeira brasileira a conseguir cruzar a reta de chegada. Ela viu que não tinha mais força. Ela chora. E de repente ela chama o anjo de guarda dela. Ela chama uma força que ela tem interior, que ela chama de anjo de guarda. E pede para ela cruzar essa reta de chegada. E ela se torna a primeira brasileira a cruzar a reta de chegada. Eu tenho até, assim, algumas passagens que me marcaram em algumas determinadas provas. Que eu estava ali me sentindo muito cansada, muito exausta. Não só física, mas mentalmente. Então eu sempre chamo o meu anjo da guarda por um nome. Então eu, sabe, aquela coisa quase parando e chorando e não aguentando. Eu pedia para ele poder pelo menos me dar forças para cruzar aquela linha de chegada. Porque ia ser bom para mim. Por tudo que eu passei. Faltava, acho que, uns 10 quilômetros ainda para eu cruzar a linha de chegada. E o Havaí, ele tem as adversidades absurdas que a gente nem imagina. Eu querendo parar, eu não aguentava mais. Comecei a chamar o nome do meu anjo da guarda e falei, por favor, me ajuda pelo menos a chegar, a cruzar a linha de chegada. Porque eu não vim aqui para esse país para nada. E dito e feito, aquela força, assim, ela vem do nada. E além de eu cruzar a linha de chegada, eu fui naquele ano, eu fui a primeira brasileira a cruzar a linha de chegada. Na prova Ultraman, que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, ela determina para ela mesmo. Vou fazer a prova em 9 horas e 30 minutos. E também no Ultraman agora desse ano que eu fiz, que foi uma prova que saiu de São Paulo e chegou no Rio de Janeiro, uma prova de três dias. Eu, uns dias antes da prova, eu parei, pensei, falei assim, eu vou colocar uns objetivos, né, para eu poder focar neles. No primeiro dia eu consegui fazer para tanto tempo, passei, assim, alguns minutinhos, mas eu sabia que eu ia tentar recuperar nos próximos, né. Pedir para o meu anjo da guarda poder, a mesma coisa, para ele poder me dar forças, que eu fosse ali um instrumento da minha fé, que eu pudesse cruzar a linha de chegada. Então, assim, eu tinha determinado para fazer 9 horas e 30, e acabei fazendo 9 horas e 29. Como eu, como você, a Rosicléia Costa fala. E também sente, existe ali os espíritos, os diabinhos querendo nos parar, roubar a nossa alegria, roubar a nossa força e roubar a nossa fé. Ouça o que ela fala sobre isso. Eu começo com aqueles pensamentos do anjinho contra o diabinho, do que, para quê, você não precisa disso, você não, não... O que você está fazendo aqui, sua família está te esperando. Porque esses pensamentos são muito comuns. Existem, sim, os espíritos que estão ali nos influenciando, e a nossa energia, ela está compatível com eles, né. Numa vida passada, você foi atleta, e você correu, sim, a Maratona de Atenas. Você é um ser iluminado. Você é um ser que trouxe no DNA da roupa do espírito, que é a matéria, a força. E o teu espírito trouxe no seu DNA a força da tranquilidade, da luz, da sabedoria, para conduzir a tua matéria ao sucesso, da tua missão carmática, da qual você está tendo aqui na Terra. Porque você é um exemplo para todas as mulheres, para todos os homens, para todos os jovens. que a força do querer é a força da superação. Que Deus, Pai, o Criador de todas as coisas, Rose Clare, te conserve sempre assim, rica de espírito, iluminada como você é. Obrigado pela tua entrevista, muito obrigado. Robério Diogun Pai, Vós que sois todo o poder e a bondade, Nesse momento, Senhor Deus, eu quero falar contigo, eu quero te agradecer pela vida, Pai. Eu quero, Deus, te pedir, porque teu filho Jesus falou, e sempre te agradecerei, Pela vida, por tudo que você me dá. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado. Terminamos de apresentar o programa O Guru, com a apresentação de Robério Diogun. E aí E aí E aí E aí O que é isso?